Música Você toma cuidado, Marcos Pode deixar, meu amor Pode deixar Você promete pra mim que não vai fazer nenhuma loucura, Marcos Pelo amor de Deus, não faz nenhuma loucura Sossega, meu amor Vai dar tudo certo Tá bom? Pensa no nosso filho, Marcos Tá bom Tá bom, vou pensar Você falou o nosso filho, Edith Eu tô esperando vir o teu, Marcos Já tô os três meses Você só me fala isso agora, Edith Eu não queria que você ficasse comigo só por causa dele, Marcos Eu te amo, Edith Pelo amor de Deus, sua caipirinha Bota isso na tua cabeça De uma vez por todas Eu te amo Toma cuidado, Marcos Toma cuidado, Marcos Pelo amor de Deus, toma cuidado Fica tranquila, meu amor Eu vou estar vivo quando nosso moleque nascer Eu vou estar vivo Cuida bem dele, tá? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ai, portascei, meu Deus Portascei Música